Estamos de volta conhecendo o depoimento da Sandra que teve câncer de mama. Então, Sandra, você estava contando que no momento em que você entrou para a cirurgia, o seu marido foi para o mar. Quem estava com você nesse momento, então? Sim, as minhas irmãs. As minhas irmãs estavam comigo nesse momento. Elas não me deixaram nem um minuto, assim, né? Da hora que eu entrei na cirurgia, na hora que eu fui para o hospital, elas me levaram, né? E na hora que eu entrei na cirurgia, minha irmã Magélia estava comigo também. Ela me acompanhou com a maca, assim, até o finalzinho, onde ela pôde entrar, né? E quando eu acordei, elas estavam no quarto comigo também. Minha sogra, meu sogro. Você fez a cirurgia totalmente dopada, né? Porque você pagou anestesista, tudo. E aí, como foi esse retorno? Quando você acordou e aí? Como foi? É, foi mais emocionante ainda. Porque eu pensei, eu sobrevivi, porque tudo pode acontecer quando você vai fazer uma cirurgia. Exato. E assim como tinha só um nódulo pequenininho, podia ter mais. Porque, como que a gente vai saber? A gente não pode saber, nem os médicos podem saber. Principalmente porque, como eu já falei no começo, o nódulo era um nódulo não palpável. Eu pensei, se esse nódulo não aparecia, pode ter outros. Assim como foi só um quadrante do seio que eu tirei, graças a Deus, não precisou mexer nos nódulos, das axilas, nada, né? E eu pensei, eu posso sair de lá mutilada também. Então, quando eu acordei, que eu olhei, estava tudo bem, graças a Deus, né? Eu já estava me recuperando, assim, da anestesia. Estavam, as minhas irmãs contam que eu fiquei um pouco agitada, mas eu também não lembro porque eu ainda estava dopada, né? Sim. Então, eu fiquei meio agitada, elas tiveram que chamar o médico, tudo. Mas, logo depois, eu já dormi e quando eu acordei, eu acordei muito bem mesmo. Ai, que bom. No outro dia, o doutor Rebelo também já foi me olhar, viu a cirurgia, estava tudo certinho. Ele me explicou todo o procedimento, porque aí já podia me explicar, porque eu já estava bem, né? Já tinha passado, graças a Deus. E depois, aí a rotina, né? A radioterapia, graças a Deus. Eu não precisei fazer químio. Não enfrentou aquele processo de perder o cabelo e a vaidade da mulher. Mas, eu penso que, eu não sei se eu ia suportar, porque eu acompanhei muitas amigas, né? Quando eu fiz, foram 30 sessões de radioterapia, todas as manhãs. Eu saía de casa 7, meia, 8 horas para ir para Blumenau e voltava só as 4 horas da tarde. Chegava em casa 4 horas da tarde. A gente ficava esperando muito tempo para ser atendida, mas a gente compreende porque é muita gente, sabe? Muito, muitos casos. E minhas amigas, companheiras de tratamento, algumas mutiladas, outras sem cabelo. E, de certa forma, aquilo ali me fortalecia, porque eu pensava, Deus foi bom demais comigo, porque eu não precisei fazer químio, não perdi meu cabelo, não perdi meu seio. Então, com tudo que eu estava passando, eu ainda agradecia muito a Deus. Sim, teve força para ver o outro lado, né, Sandra? Porque muitas mulheres precisam reconstruir a mama totalmente, o cabelo. E, por mais que possa parecer uma coisa boba, está mexendo com a vaidade da mulher, né? E você ainda uma pessoa que trabalha com estética, com beleza, de repente você se vê sem cabelo, sem mama. É difícil trabalhar esse lado, né, Sandra? Eu acredito que deve ser muito doloroso, Paloma. E uma coisa, assim, que eu até gostaria, assim, Paloma, de, sei lá, de deixar claro, assim, eu queria entender o porquê, eu sou meio leiga nesse assunto, eu até peço perdão se eu estiver falando besteira, o governo autoriza mamografia só para mulheres após 40 anos, eu não sei se é isso, acredito que é isso, Paloma? Acho que é. É isso, né, autoriza ou estimula, eu não sei como que, eu não sei, me fugiu realmente a palavra certa. Libera, né, eu acho. Mas eu vou dizer para ti, eu vi muitas mocinhas de 20 anos, de 23 anos, fazendo quimioterapia sem o seio. É verdade. Então, por que depois dos 40? Por que só depois dos 40? É, porque eu acho que é considerado um grupo maior de risco, mas o que eu acho que é muito importante isso que você está focando, porque, assim, quanto mais cedo a pessoa tem o câncer, menos chance ela tem de sobreviver, porque quanto mais novo você é, mais rápido as células se desenvolvem, se reproduzem, as células cancerígenas, né? Então, geralmente, quando você descobre, já está num estágio muito avançado. E eu concordo com você, eu acho, também sou leiga no assunto para falar, mas acho que o sistema de saúde tinha que permitir que a mamografia fosse feita a partir do momento em que a mulher inicia a sua vida sexual. Sim. Que é quando a possibilidade de desenvolver diversas doenças é maior, né? Sim. E aí tem toda a questão hormonal, de mudança e tal, e que isso também pode levar ao câncer de mama. Também acho que deveria ser diferente quando a pessoa tem histórico familiar. Sim. Você não lembrava que a sua mãe teve câncer, e talvez muitas meninas não lembrem, mas também muitas saibam que a mãe teve, que a avó teve, e essas pessoas deveriam também ser privilegiadas e ter acesso à mamografia, enfim. Porque, assim, também tem um outro lado, que eu acho muito importante ressaltar aqui, e que a experiência da Sandra mostra muito isso. Você descobriu no autoexame, e muitas mulheres não fazem, não dão importância. Pensam assim, ah, uma vez por ano eu vou fazer a mamografia, ou a ultrassom de mama, e tá tudo certo, né? Você fez a ultrassom de mama, você fez a mamografia, e um mês depois, não deu nada. Não deu nada. Um mês depois, você fez o autoexame e descobriu. Nesse um mês, esse câncer, eu acredito que não teria se formado, justamente por ele não ser palpável, não apareceu no exame, e você descobriu. Na verdade, você foi a grande responsável pela sua vitória, porque você descobriu sozinha que você tinha um câncer, e você insistiu nele, mesmo com todo o medo que você tem, né? Com todo o pânico que você tem de agulha, de procedimentos cirúrgicos, mas a vida tá em primeiro lugar, né, Sandra? Então, isso que você passou, eu acho que tem que mostrar pro nosso público que tá nos assistindo, a importância do autoexame. É muito importante. Você ainda nem esperava um ano, você faz a cada seis meses, né? E tá certíssima, tem que fazer. E aí, eu queria te fazer uma pergunta agora, assim, depois de tudo isso, como é a sua vida agora? O que mudou na sua rotina? O que você tem que fazer? Ou os cuidados são os mesmos? Os cuidados nunca mais vai ser o mesmo, né, Paloma? Nunca mais vai ser a mesma coisa. Porque quem teve câncer de mama toma esse remédio, o anastrozol, né? Como eu já comentei outras vezes, que esse remédio é pra eliminar o hormônio, né? O hormônio feminino. E esse remédio, ele me deixa pra baixo, assim, porque ele vai enfraquecendo tudo. Eu não tenho mais hormônio, né? Acelera a menopausa, os sintomas, tudo isso. A osteoporose. Tudo, tudo isso. Tudo que você tá tendo. Muito mais cuidado que eu tinha antes, agora mais do que nunca. Sim. Entende? Com tomar cálcio regularmente, médico regularmente. Ó, por exemplo, agora, eu tô com dor no meu seio, no seio da cirurgia, e eu já fui no médico agora. Eu fui no doutor Rebelo, ele examinou aparentemente, não tinha nada, mas ele me pediu um outro som. Claro. E, infelizmente, eu tô na fila da espera. Eu até questionei isso com a Secretaria de Saúde. Como que pode? Eu já tive um câncer de mama e tô na fila de espera da mamografia, da, perdão, da ultrassom. Porque eu ainda não posso fazer mamografia, né? Por causa da cirurgia que ainda dói. Sim. Então, eu questionei isso e eles falaram que, assim, que é normal, que o procedimento é esse. Como que pode uma pessoa que já teve câncer de mama ficar na... Numa fila normal. Numa fila normal. Não pode isso. Eu, no meu ver, não pode. Sim. Mas, infelizmente, eu vou ter que ficar esperando, né? Mas isso entra naquela questão do problema de saúde do país, que realmente é a nossa saúde. A gente já falou disso aqui inúmeras vezes no programa. A nossa saúde é precária. É precária. Essa é a realidade do nosso país. A gente tem uma saúde muito deficiente, né? O sistema de saúde, seja ele público ou privado, é deficiente. Te falo porque eu tenho um plano de saúde e já falei aqui no programa de problemas que eu passei também, que se assemelham muito ao sistema público de saúde. E é um problema. É um problema. A gente não encontra muita solução, né? O governo volte meio atento a alguma coisa. Mas eu concordo com você. Eu também acho que se há fila, infelizmente há fila, porque muitas pessoas precisam desse procedimento, que haja então uma diferença para quem teve o câncer e para quem só está fazendo um preventivo. Exatamente. Porque quem teve um câncer tem que ter uma prevenção, agora um cuidado muito diferenciado. Sim, foi isso que eu questionei. A gente compreende que existe uma fila, que existe uma regra que tem que ser cumprida, mas eu acho que tinha que ter uma diferença, né? Uma diferença para quem já teve. E ter uma exceção para quem já teve, né? Uhum. Eu acredito. E agora você tem que fazer o ultrassom de quanto em quanto tempo? Se mantém de seis em seis meses? De três em três meses. De três em três agora. De três em três. E esse tempo que você aguarda na fila não ultrapassa esses três meses? Não. Eu acredito que não. Não, eu faz uma semana e meia que eu pedi e quando eu liguei para a saúde semana passada, ela falou que já está quase chegando já a minha vez, porque tem um número de folha e elas controlam por aquele número ali. Vamos esperar. Claro, tem que aguardar, mas assim, acho que é bacana falar que você está bem. Estou bem, graças a Deus. Apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas de saúde, como você falou, antes de ter o câncer você já tinha uma saúde frágil, né? Mas agora se agrava, lógico, a mulher sem o hormônio tem toda a carência de tudo, como você está agora com o bursite nos dois braços, que está até te... Que vai aparecendo, né? Pois é, a dor no quadril, porque lógico, o osso está sem hormônio, né? O hormônio para tudo, até para o seu bom humor. Para tudo. E mesmo assim, Sandra, te olhando, eu acho que você é uma pessoa tão de bem com a vida. Mas eu sou. É, tão para frente, né? Tão atastral e ainda cuida da beleza de outras pessoas, né? Eu sou, graças a Deus. No seu trabalho, você é uma pessoa realmente muito bem resolvida, você se aceita e você está aí lutando, eternamente vai lutar pela tua saúde, mas você tem condições de saúde e de estar bem, né? Com toda dificuldade. Eu acho muito importante, porque às vezes, e eu falo também muito isso no programa, a gente encontra mais problema onde realmente não tem. A gente bota muito mais obstáculo diante da vida, né? E a sua experiência mostra que você superou muitos obstáculos, que por exemplo, para mim não seria um problema agulha, não tem problema nenhum com agulha. Mas imagina para quem tem pânico, como é se sacrificar por um procedimento em prol da sobrevivência. Até, inclusive, nessa história de pânico, Paloma, quando eu fui consultar o doutor Rebello semana retrasada, ele falou assim para mim, eu lembrei de ti, essa semana ele falou para mim, aí eu ainda fiz uma piadinha, por que doutor, o senhor pegou alguma medrosa? Ele disse, não, porque no congresso que eu fui, foi falado esse assunto, sobre esse assunto de pânico que algumas mulheres têm. Porque eu acho que isso tinha que acabar, sabe? Porque é muito doloroso o processo de biópsia, entende? Porque é furado, é uma agulha. Imagina tudo isso, a mulher já está sensibilizada por causa do câncer, ainda tem que fazer uma biópsia sem anestesia? É um absurdo. Eu acho um absurdo isso. Já é um absurdo para uma pessoa sem pânico. Sem pânico, agora imagina. Porque é como você falou, está sensibilizada pela doença, tem a dor do momento, e você ainda tem o pânico, né? Eu também acho que a anestesia, nesses casos, tinha que ser um procedimento comum. Sandra, muito obrigada. Eu fiquei, assim, muito feliz com a tua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, a gente percebeu aqui, você se emocionou diversas vezes. Não é fácil falar de um assunto como esse. É muito recente. E talvez nunca seja fácil para você, porque é uma superação, né? Mas o que eu acho mais bacana e que fica para o pessoal de casa é assim, a necessidade do autoexame, tem que fazer, tem que ser forte e tem que pensar em viver em primeiro lugar, né? Se o problema aparecer, pense que tem gente que depende de você, como você pensou na sua filha, no seu marido e na sua vida, né? Então você é uma vitoriosa, parabéns, de desejo, sim, parabéns. Independente de você fazer parte do quadro de Bem Comigo ou Não, aqui é uma outra situação, mas eu fico muito feliz por você ser essa mulher de garra, de fibra e de coragem. Obrigada, Feloma. Parabéns e que Deus sempre te abençoe e te proteja grandemente. Amém. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta.